Outra vez ela buscou em meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e mágoa Feito fera ou achugada, esquecida na presença Ela estava deprimida e mágoa Todinha machucada, procurando sal Agora, vai! Dei a ela minha vida Fui aberto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu o asa que voou Na saudade que deixou Hoje eu sou a madurinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação É muita paixão É muita paixão É muita paixão É muita paixão Que me abriu seu coração Ela estava infeliz e mágoa Então, fé era machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e mágoa Todinha machucada, procurando salva Dei a ela minha vida Dei a ela minha vida Fui aberto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu o asa que voou Na saudade que deixou Hoje eu sou a madurinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação